o cara vai tentar roubar meu carro lógico só que vai tentar roubar meu carro é horrível eu acho que tá da hora cinquenta dias com os vick leléu que se manda obrigado pelo sangue eu tento ele pode arremelada o que é a mano só não vai rolar a banda essa parada aí E aí é 3 dias lá o de coringa tomar banho de 3 dias caralho que loucura Um tapinha, viu? Ô, eu vou te falar Esse maluco tava sem vida Porque a 5 dessa distância não dá HS, não A 5 do Cidade de Alta é quebrada, mano Parece arma de brinquedo Já foi um 2.0 Nossa, vambora Já circula Caralho, pior que... Não, tipo assim, ele não fez errado, não O cara roubou o carro dele, tá ligado? A fita que a galera pede pra você ir lá e trocar uma ideia, mano O cara fala assim, ó Você tem que chegar lá e trocar ideia pro cara desmatar, tá ligado? Você não pode só atirar num cara, mano Mas caralho, loucura, loucura, loucura Não foi bait? Não, pô, né? Tá podendo... Não, isso não foi bait, eu acho não, mano Teve nada a ver com bait, não O cara roubou o carro dele, ele matou, fariu mesmo